Chayoung. Essa daqui é uma artista bem famosa no ramo do K-Pop, fazendo parte de um grupo chamado Twice, que, meu querido papai do céu, é uma banda gigantesca, tendo clipes que já bateram meio bilhão de visualizações no fucking YouTube. Ela começou nesse ramo com apenas 14 anos de idade, ou seja, lá pra meados de 2012, treinando pra ser uma cantora, mas percebeu que tinha um talento muito maior no rap, a menina se esforçou mais do que protagonista de anime, e ralou tanto que numa bela manhã, ela ganhou uma premiação de um funk reality show, onde o prêmio seria fazer parte de uma banda coreana, e sim, aquela mesma que eu acabei de falar, o lendário grupo de K-Pop, Twice. Entretanto, vamos lá. Em posts recentes no Instagram, a Chayoung vem sendo acusada de algo muito grave, de fazer apologia àquele cara do bigodinho, sabe? Aquele que matou várias pessoas na Segunda Guerra Mundial. Isso tudo gerou uma grande revolta entre os fãs, que começaram a cancelar a cantora, onde todos ficaram chamando ela de nazi. Mas, antes do vídeo começar, eu não posso mais esquecer de te pedir só uma pequena coisa. É pra que, claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo, pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano. Tem vídeo novo no canal todo dia ao meio-dia, e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo. Vamos lá então. É um fato que Chayoung cometeu um erro, mas qual será que foi o peso real disso tudo aqui? Pra isso, nós precisamos entender o que foi o nazi. E por que que essa polêmica toda, em cima de um único símbolo estampado numa camisa, tá dando tanto o que falar assim? O partido nazista foi responsável por matar milhares de pessoas em condições completamente desumanas, utilizando de trabalho escravo no seu regime ditatorial, tudo isso comandado por um cara que, o nome dele começa com RIP, e você definitivamente já deve ter ouvido falar nele. Essa ideologia teve como base simplesmente o preconceito, onde todo e qualquer soldado filiado ao partido tinha como ordem executar pessoas que fossem homossexuais, judeus, negros, ou simplesmente pessoas que não eram vistos como da raça pura ariana. Ou seja, qualquer um que não estivesse no padrão imposto pelo alemão, naquela época, iria de raça pra cima. Por exemplo, estima-se que eles tenham matado mais de 6 milhões de judeus, isso tudo somente por eles serem judeus, ou seja, ter uma religião completamente diferente, tendo formado diversos campos, que tinham apenas como objetivo o extermínio total de toda a raça, que não fosse considerada pura, de acordo com os padrões deles. A economia da Alemanha de 1940 tava meio capinga, sendo um país que tava completamente lascado naquela época, tinha se ferrado na Primeira Guerra Mundial, a inflação tava absurda, e como uma forma de desespero das pessoas acatarem as ideias loucas do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, que mais tarde ficaria conhecido como Partido Nazista, tendo como símbolo uma suástica budista, invertida, ou seja, a mesma suástica que Cheyong tava usando naquela camisa, que gerou tanta polêmica. Sendo bastante irônico, pois com o término da guerra, em 1945, o Japão, que era o único país que ainda tava lutando, teve sua rendição, e começou seus diversos outros conflitos, principalmente na Coreia. Naquela época, a Coreia não era dividida entre Norte e Sul, era tudo unificado, mas, até que então, chega algo chamado Guerra Fria, que dividiu a Coreia em duas, a parte Sul capitalista, e a parte Norte socialista. A Coreia do Sul se desenvolveu, e atualmente é um país com uma alta tecnologia, mas, cara, parece que simplesmente não adianta. Se tu der todo o conhecimento pras pessoas, parecem que elas só, não buscam. Eu não sei se tudo isso foi apenas uma ingenuidade da Cheyong, ou se ela de fato apoia esse tipo de ideologia, mas, cara, num país onde todos têm acesso à internet, de uma forma tão fácil, e rápida, é praticamente impossível ela nunca ter pesquisado, ou aprendido sobre a história por trás da guerra, que matou facilmente mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Até mesmo porque, essa guerra que deu origem posteriormente a um conflito, desencadeando a nascença de uma nação inteira. A nação, onde ela vive. E o que piora tudo, ainda mais nessa história toda, é que a menina, já até mesmo havia se envolvido em outras polêmicas, além do nazi. Ela também já foi pega utilizando um figurino de um grupo bem polêmico, o grupo Kianon. Esse grupo é composto de pessoas extremamente bilulu das ideias, que acreditam que existe um grupo judeu que comanda tudo nos Estados Unidos, afirmando teorias da conspiração totalmente loucas, onde eles dizem que esse suposto grupo judeu, seria formado por adoradores de satanás, pedóficos, canibais, e diversas outras coisas macabras. Em outras palavras, eles criaram conspirações apenas pra justificar o seu próprio preconceito contra as pessoas, e mano, tendo isso, e uma suástica nazi vinculada a uma cantora extremamente influente, é algo que realmente é bem pesado, e que não deveria ser ignorado. Ela ainda tentou pedir desculpas, mas, sabe, foi meio... meh? O de sempre. Eu não sabia o que era uma suástica, etc. E eu vou estar lendo aqui pra vocês o que ela comentou. Olá, aqui é a Shea Young do Twice. Sobre o post do Instagram, eu sinceramente me desculpo, eu não reconheci o verdadeiro sentido da suástica, da camiseta que eu estava vestindo, eu profundamente peço perdão, por não ter revistado meticulosamente o meu figurino, causando toda essa preocupação. Eu vou prestar bastante atenção pra que nenhuma situação como essa aconteça novamente, e esse daqui que foi o pronunciamento dela. E tá bom? É realmente uma declaração bastante habitual, mas calma lá. Bora analisar cautelosamente a camiseta que gerou toda essa polêmica, e saber realmente o conceito do designer dela. Na camisa, há uma ilustração de um homem aparentemente roqueiro, que tá com uma suástica vestida, mas quem é esse cara afinal, e o que ele tem a ver com tudo isso? Esse daí, é o Sid Vícios, baixista da banda de Rock Sex Pistols, ele foi acusado de assassinar a namorada, mas morreu de overdose logo antes do seu julgamento. Ele fazia parte do movimento punk da época, que era um grupo que tinha como conceito quebrar padrões e se revoltar com a sociedade, onde eles tinham desprezo pelos valores sociais, por isso, eles sempre se vestiam de maneira diferente, e bem mais rebelde e revolucionária. Tipo, no começo dessa história toda, tava bem zoado, mas, depois disso tudo, pelas roupas que eles vestem, e o que representam, eu não acho que ela consiga ser uma garota tão higiena assim, a ponto de não reconhecer pelo menos uma parcela de tudo isso, e sendo bem sincero, eu não acho que esse pedido de desculpas tenha sido suficiente pra repercussão que ocorreu, e felizmente, ela avisou que iria revisar todos os seus figurinos posteriormente, e que casos como esse, não deveriam ocorrer, e muito menos repetirem. Mas, enfim, opa, e aí, mano, tranquilo? Hoje, eu trouxe esse caso dessa artista que foi acusada de ser nazista, entre outras acusações bem graves, tudo isso, por conta de um post no Instagram, sabemos que tudo isso é uma situação bastante delicada de se tratar, mas que, qual que é a atualização? Eu vou tá trazendo aqui pra vocês, então, por favor, não esqueçam de se inscrever, e comentar o que tu achou desse caso inteiro, logo aqui embaixo nos comentários, que eu com certeza vou ler, e te responder. Também deixa o teu like, não custa nada, é completamente de graça, e você vai tá me ajudando bastante. Lembrando que tem vídeo aqui no canal, todo dia ao meio dia, pra você assistir uma nova notícia, enquanto você come o teu ranguinho quentinho. Então, muito, muito obrigado por me ouvirem até aqui, e... até mais. Tchau. 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 Tchau.